Queria mandar um salve para o mais novo membro que é o MTS Maker, para o TazBR, Sonicinho, Rafa, Brigadeiro Gamer, Felipe Carlos e o lindo e maravilhoso Guilherme Marcarini que está fazendo 6 meses de membro. Um abraço gostoso para vocês. Você pode ser membro clicando no botão seja membro do canal e eu coloquei os valores bem acessíveis para todo mundo que quiser ser membro. E isso aí pessoal, Supertima cheguei trazendo mais um vídeo galera. Estamos aqui em Rayman 3 de volta depois de muito, muito, muito tempo. Mas eu tenho um bom motivo para não ter trazido Rayman para vocês. Muita gente pediu em muitos vídeos para mim voltar com a série de Rayman e eu estou aqui com ela de volta porque muita gente pediu. O que aconteceu com a série de Rayman? Eu faria vídeos. A gente tinha um pequeno problema na série de Rayman que era o seguinte. Aparentemente o Rayman 3 no Windows 10 ele tem um pequeno bug de permissões. Então você precisa dar permissão para a pasta inteira do Rayman para ele criar um save dentro da própria pasta. Se você não dá a permissão o que acontece é que ele não cria esse savezinho que vocês estão vendo aqui. Que antes quando eu fiz os vídeos ele não criava. Então os vídeos que vocês viram eu não tinha criado o savezinho, entendeu? Eu tinha feito o jogo, aí quando eu fui voltar no jogo eu não estava salvo. Eu tive que começar desde o começo para poder gravar um episódio novo, tá ligado? Então tipo, esse episódio aqui eu estou fazendo de novo porque eu já tinha gravado da outra vez, mas eu pensei. Vou trazer um episódio um pouco mais fresco para a galera, né? Então vamos lá. Aqui é uma parte bem tranquila. Deixa eu matar o parceiro aqui. A gente vai virar tipo o Mega Man. É o Globo X puto que a gente está com roupinha, que a gente está usando roupinha de novo. Eu acho muito legal que tem que prestar bastante atenção com as coisas que aparecem nesse negócio azul e que os outros falam. Porque eu prestei mais atenção no que eles falam e tem muita coisa bizarra que eu vou mostrar para vocês um pouquinho depois, conforme a gente for avançando. Se tiver coisas que eu não mostrei ainda, né? Aí vem aqui... Calma, Roblox. Roblox não, Globo X. Calma, Globo X. Muito nervoso, meu bom. Bravo, bem feito, você é o melhor. Podemos ir agora? Finalmente, é hora de ir. Não foge não, irmão. Vamos matar o outro daqui também. Morre, bicho do inferno. Só ver se não tem mais nada para fazer aqui, né? Beleza. Bora, Globo X. Para de reclamar. Pegar os boninhos aqui, todos os bônus, né? Olha, foi bônus, hein? Opa, temos aquele barulhinho. Então, eu vi o barulhinho do negócio aqui. Temos que ir com cuidado para não perder o negócio. O bicho fedidão lá. Beleza. Vai vir mais gente aqui para me matar, não, né? Eita, nós. Vai, sim. Vai, sim. Vai, sim. Vai, sim. Minha reina é uma bota. Só uma pequena bota de juiz de suco. Ah, isso não é bom. Não é bom de tudo. Não é bom, não é bom de tudo. É isso aí, Globox. A gente vai entrar depois. Vamos pular pra cá. Abriu! Eba! Abriu! Abriu! Onde que é? Tem um lugar que fica aquele... Eu não lembro exatamente onde é que é, mas não tem problema. Beleza. Agora o carinha é chato. Vamos ter que usar o bônus aqui pra poder matar o bichão. Uma só ele tomou. Olha o Globox ali. Caralho! Ok. Ah, eu já sei. Isso aqui eu posso estourar aqui atrás, será? Não estoura? Ok. Eu vim aqui pra poder pegar aquele negocinho ali que eu gosto. Pera, e se eu voltar? Pera, e se eu voltar? Pera, é assim mesmo. Eu tenho que trazer o negócio até aqui. Beleza, deu certo. Bora. Bora, agora eu tenho que pegar o... O bichinho que tá por aqui, se pá. Ou não? Cara, onde é que tava esse bicho, velho? Ele tava pra cá? Tem que tomar bastante cuidado ali. Tem que tomar bastante cuidado ali. Ele deve estar aqui dentro, ó. Dentro desse negocinho ali, ó. Aqui do lado. Aqui a gente tem... Porquê, eles, né? Eles estão lá dentro. Eu não vi ninguém. Só tô com uma dúvida... Aqui tem o que? Eu tenho que ficar bem atento com as paradas, porque... Pode ter coisa que eu não vi ali, tá ligado? Ó, tá vendo? Tem alguém gritando, help. Mas, ou seja, onde é que é? Ali não tem nada Beleza Algo está errado Eu não me sinto muito bem Eu não me sinto muito bem Eu adoraria ficar e conversar, mas é a noite do bingo Beitado de novo Isso, pegar com o negocinho para dar o dobro de ponto Eu posso vir para cá Devagarinho aqui Beleza Não podemos perder nada de bônus aqui Porque senão no final ele desconta Feio de nós Ah, eu esqueci de pegar o bichinho O bichinho está aqui? Não Ele está para cá Bichinho, bichinho, bichinho Bem, não achei Parou de fazer barulho também Não tem problema Bora Já demos no primeiro já Segundo já foi também Um porquelhos aqui Porcaria Ei Globox Eu vi um vídeo muito interessante Um cara brasileiro Ele contou um pouco da história do Da série Rayman em si Ele falou uma coisa muito interessante Que ficou batendo na minha cabeça Que a Ubisoft Ela esqueceu a série, sabe? E o que eu lembro mais ou menos Que parece a série Rayman Ela meio que parece um Parece tipo uma série É que eu não joguei os outros Mas pelo menos o 3 Parece meio que tipo Que é um É um Lego Só que do Rayman, tá ligado? Não necessariamente assim Mas tipo O que eu quero dizer é que tipo assim Eles fazem muita piada Tem muita quebra da quarta parede Eles fazem muita zoeira, sabe? Tipo o Rayman 3 ele é perfeito Ele não só mistura tipo A aventura Como a zoeira também, sabe? Com a história Com a ação Tipo tudo, tudo, tudo É muito massa Muito bom, tá ligado? Matar esse brother aqui Fácil Todo mundo pede ajuda, mas ninguém quer me ajudar, né? Fácil Todo mundo pede ajuda, mas ninguém quer me ajudar, né? Eu gostaria de ficar no chat Eu gostaria de ficar no chat Mas é noite do bingo Adoraria conversar, mas é noite do bingo Vamos lá Vamos lá Mais um Ele vai me dar outro desse Eu preciso fazer um pouco Eu preciso fazer um pouco mais Ele falou um negócio ali, mas não entendi muito bem Aliás Tá alto pra caramba, velho Droga Ai, beleza Deu certo Quantos aqui deu? Oitenta e seis, velho Ah, mano Ah, não foi uma pontuação ruim Não foi uma pontuação ruim Foi boa, até Mas é foda, cara Não deveria ser tão pouco Mano, aliás O ofício do doctor Nós conseguimos Você me põe um grande Mas... Vai me dar um bônus Por ir pro boss Agora Eu tenho que puxar a descarga Eu tenho que puxar a descarga Tá bom, não, não Vou acreditar mesmo, né? Aqui não tem nada, aparentemente Pra cá Não tem nada também É, pra cá Pode crer Calma Globox Olha o bichão louco ali Eu tinha feito esse boss aqui Ativar os três aqui Não foge não, meu irmão Vou ficar bem na beiradinha aqui Pra quando ele tentar me pegar aqui E aí, brother Beleza? Só uma ele tomou Ui, ui Tomei só uma esmagadinha ali E aí, brother Tomei só uma esmagadinha lá Nomei só uma esmagadinha ali Duas... Não me copia os journey É, ai Store, só uma esmagadinha ali E aí, meu amigo intentione Aqui uma esmagadinha, que eu uso Ué? Ah, beleza. Uh, foi pro pau. Agora é a vez do pai, né? Hey, man, é hardcore, pô. Nossa, olha a galera vindo, velho. Vamos pegar o combo aqui. O importante é pegar o combo. Isso aí. Manda mais, manda mais. 1.200. Ah, droga, eu perdi o combo. Bora. Um cara narrando o bagulho. Aí, consegui manter o combo. Vamos continuar pegando aqui. Aquele ali na frente agora. Isso aqui. Aqui. Agora eu vou perder o combo, com certeza. Ou não. Isso. 3.900? Foi isso? Yeah, oh, Ramey. 700? E aí, Globox? Vamos lá para a sala do doutor. 100% isso. Eu nunca tinha conseguido pegar isso 100%, velho. 424 pontos. Vamos ficar quietinhos para eu virar. Ah, não. Acontece aí nessa lá, depois que eu fizer o bagulho. Eu não entrei ainda. O Globox reclamando, cara. Muito bom. Não dá para mim ir para lá. Eu queria saber se tinha algum bônus extra aqui, mas acho que não tem, velho. Um bonuzinho extra, um negocinho, sabe? Vamos ver a cutscene agora, que é maravilhosa. Vamos ver o que temos aqui. Se você não se preocupa. Ah, eu vejo que você passou um branco negro. Nós precisamos reformular os finales drasticos. O que é isso? O que? Eu estou com medo que seu problema é mais maior do que eu pensei. Você vê, o Black Clombs tem levado refúgio em uma fistula por passar por uma cidna perto de uma espécie. Você vai precisar consultar um especialista estômico. Eu conheço um muito bom doutor que vive na terra dos mortos vivos. Eu te deixo agora. Eu preciso limpar meus instrumentos. Você está com medo, cara. Você está com medo! Eu estou com medo! Eu não sei! Você está com medo! Eu estou com medo de me fazer uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Beleza Como o máximo, meu parceiro Aqui, ó Vê se o pai não é foda Sei que tava todo mundo querendo De volta A sériezinha de Rayman 3 Finalmente eu consegui arrumar o... Ih, caramba Consegui arrumar Nossa, velho Muito bonito esse lugar Oi Ufa Droga Eu posso voar como um helicóptero, também Tomara que eu não perca tanto bônus assim Mas acho que o bônus que eu pego é maior do que o que eu perco Porque eu perco um ponto só Nossa senhora Droga Droga É de... De 1 em 1 eu vou perdendo o bônus, né? É isso aí Eu venho pra cá Depois pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E pro meio Pra cá Pro meio Pra cá Pro meio de novo E aqui atrás dos cristais E aqui atrás dos cristais Fiz tudo errado. Mas tá tudo bem. A gente recupera aqui. É meio direita. Aqui, 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 aqui. Pra cá. Eu posso cair aqui embaixo. Ah! Tinha mais boa. Ah, mas eu 100% tá safe. Ah, mas eu vou cair. Eu acho que já até sei onde é que eu vou cair. Ah! Ah, você pequena gente que disse. Você deve estar se malvado. Claro que eu vou cair. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Eu não queria... Eu não quero ouvir. Eu vou pegar o seu filho de algum lugar. Você... Eu não vou cair. Eu amo esse cara. Eu amo ele. Eu amo ele. Então, galera. Acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E, finalmente, deu pra voltar com o Rayman. Valeu e até o próximo vídeo.